O LIVRO ESCRITARIA 2022 foi ontem apresentado. Noticiários no RCB, uma edição de Anabella Machado. Ontem, ao final da tarde, o Recreatório Paroquial de Penafiel foi palco de lançamento do LIVRO ESCRITARIA 2022, Ana Luís Amaral, pelo Comissário do Festival Literário. Alberto Santos falou na importância do documento apresentado e também na importância deste momento de passagem. Nós temos este cerimonial, este momento simbólico na nossa escritaria, que é o momento de passagem. É um momento de encerramento de um determinado momento de uma escritaria anterior e, ao mesmo tempo, fazermos essa passagem, essa ligação para a escritaria que começa no novo ano. E, portanto, isto é quase como um ritual que nos parece importante, porque, apesar de cada escritaria ser, no fundo, estanque, ser uma homenagem a um autor, ela não deixa de ser uma homenagem a tudo que é a nossa cultura, à nossa língua e a todos aqueles que contribuíram e foram contribuindo para a sua construção da nossa língua, da nossa identidade, daquilo que nos une a todos. E, portanto, esta simbologia de trazermos a escritaria anterior para ser encerrada, precisamente no momento em que se inicia a edição do novo ano e passarmos, então, a evocar o autor que é convidado a ser homenageado e que será homenageado neste novo ano. E isso faz-se através de um documento, mais do que o lançamento de um livro ou a apresentação de um livro, não queria que o interpretassem tanto assim, mas mais uma revisitação, uma rememoração aos momentos mais importantes ou mais icónicos da edição anterior, através de um documento que o município faz todos os anos para que muitas coisas que acontecem em cada escritaria não fiquem na efemeridade, ou seja, não sejam apenas efémeras. O escritaria deste ano, que presta homenagem ao escritor Miguel Esteves Cardoso, decorre até domingo. E no passado domingo, o município de Penafiel promoveu a caminhada solidária Penafiel Rosa com o objetivo de consciencializar a população para a prevenção do cancro da mama. A iniciativa vendeu 400 kits, cujo valor reverteu a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro. No próximo domingo de tarde, o município de Lousada volta a eleger a Miss e o Mr. Sénior do Conselho. O evento realiza-se no auditório municipal e conta com a apresentação de Sónia Araújo. Além da eleição da Miss e do Mr. Sénior, também vai ser eleita uma Miss e o Mr. nas categorias Simpatia e Fotogenia. Os candidatos fazem parte dos 17 movimentos séniores do Conselho. A Câmara Municipal de Lousada foi premiada recentemente como o segundo município mais transparente do país. O prémio resulta do ranking da transparência municipal elaborado por uma entidade internacional. Os três municípios mais transparentes de Portugal são então Matosinhos, Lousada e Mursa. No dia 12 de novembro, a Associação dos Amigos do Rio Ovelha, no Conselho do Marco de Canaveses, vai realizar uma caminhada, Rota Abrigo de Montanha, assim se chama. As inscrições já estão a decorrer. Arrancou ontem o projeto Escola Sustentável na Escola Básica e Secundária de Vilela, no Conselho de Paredes. A iniciativa, que resulta da parceria entre o município de Paredes e a Ambiçosa, consiste na implementação de uma campanha de sensibilização nas cantinas escolares do Conselho, promovendo a reciclagem do papel e do plástico, por exemplo, dos sacos de pão e dos talheres, por parte dos alunos. Para além desta escola de Vilela, o município de Paredes e a Ambiçosa pretendem colocar mais ecopontos nas cantinas das restantes escolas. Um homem de 40 anos foi detido pela GNR por posse de arma proibida no Conselho de Passos de Ferreira. A detenção decorreu no âmbito de uma denúncia a dar conta de que se encontrava uma viatura avariada na autostrada A24. Já no local, as autoridades verificaram também que se tratava de um carro que tinha sido roubado em Espanha no passado mês de setembro. A terminar a notícia de que o Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso vai receber mais um concerto do ciclo Orquestra Vai ao Museu no próximo domingo, de tarde, desta vez para homenagear o Fado. A entrada no Museu de Amarante é gratuita. Notícias da região também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook.